Música Música São farra musical de Santa Inês Sigla, São Muzi Categoria nível 2 musical Município de Santa Inês, Bahia Dada 11 de agosto de 1999 Presidente Paulo Vitor Regente Fábio Moraes Vice-regente Tiago Santiago Instrutor de linha de frente Deise Icaroline Coreógrafo Deise Carielli Mó Rosane Costa Alisa Jaene Bertoso Dirigente Fábio Moraes Repertório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus A Prefeitura Municipal de Santa Inês Na pessoa do Prefeito Emerson Herói Ao Colégio ATM de Santa Inês A todos os componentes Pelo empenho e dedicação E com vocês Fábio Moraes Fábio Moraes Fábio Moraes Fábio Moraes Fábio Moraes Vamos lá! 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 E gostaria de pedir a permissão para que possamos fazer a nossa apresentação. Um abraço e boa noite a todos. Permissão concedida. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.